Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. e Srs. Deputados. E Sra. Ministra, quando estava a preparar esta audição, creio que as palavras-chave que melhor definirão o setor cultural em 2020 serão, na nossa opinião, suspensão, adiamento, cancelamento, encerramento, desemprego e falência. Este é o resultado do ano 2020 no setor cultural em Portugal. E o Governo, quando o tecido cultural português atingiu 70% da sua atividade de forma tão grave, usando as suas palavras, quando foi tempo de agir, o Governo não agiu e quase todos ficaram para trás. Aliás, a sociedade civil que se devia complementar a intervenção do Governo e dos poderes públicos, substituiu-se a eles, veja-se o caso da gestão de direitos dos artistas e audiogestes, criaram um fundo de solidariedade, a função Carlos Goldbenkian, criou um fundo de emergência e até a própria Câmara Municipal de Lisboa. Comparando a intervenção destas entidades, com a do Governo, Sra. Ministra, eu creio que o Governo deve corar de vergonha. Mas isto foi 2020, isto são factos, não há nada a fazer. Foi o que foi. Em 14 de janeiro, o Governo Socialista adotou uma medida socialista, atirou dinheiro para cima dos problemas e criou o Programa Garantia e Cultura no valor de 42 milhões de euros e um apoio universal, não concursal e a fundo perdido. Três palavras têm muito significado. Sra. Ministra, e ainda para mais acumulável. Sra. Ministra, não obstante este anúncio que devia sossegar o setor, as redes sociais foram inundadas há poucos dias com um protesto generalizado, ou seja, o setor já nem com anúncio de dinheiro fica satisfeito e nesse conjunto amplo de reclamações reclama-se apoios sociais mais alargados, reclama-se o mapeamento do setor para garantir que não haja de facto a ninguém que fique para trás, reclama-se um apoio acima do liado à pobreza e, também acrescidamente, uma articulação mais eficaz com as freguesias. Sra. Ministra, e os prazos? Este Governo lida mal com a realidade de prazos, dou-lhe exemplos, essa peça essencial que se quer rede de teatros, se quer teatros, quando é que o Governo vai regulamentar a Lei nº 81 de 2019? O prazo está largamente excedido. Outro prazo, quando é que o Governo faz a implementação urgente dos estatutos profissionais da área da cultura? Quando, Sra. Ministra? As promessas foram várias. Vamos ao programa Garantir Cultura. Os 42 milhões diz-lhe que são uma parte do Fundo de Fomento e uma parte de fundos comunitários. Eu gostava de saber que parte é que é do Fundo de Fomento. Eu peço novamente a todos os que nos estão a ouvir para terem o som desligado, porque de facto é muito desagradável. Agora estava o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira a fazer uma intervenção e começamos a ouvir várias coisas, incluindo música. Portanto, se não se importam, nós não temos hipóteses de acabar com o som. Eu parei a contagem de tempo, Sr. Deputado. Tenho novamente a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, em relação ao programa Garantir Cultura, a primeira questão é quanto é que é do Fundo de Fomento Cultural e quanto é que é do Fundo de Fomento Cultural? Esta pergunta é muito importante. Ainda, sendo um programa universal, não concursal e a fundo perdido, pergunta-se, que é o que o setor pergunta, quando é que vai ocorrer a implementação? Lá vamos nós com os prazos. Em que prazo é que pensa fechar o programa? Como é que os destinatários vão aceder? Como é que se faz? Como é que preenche? Em que plataforma? De que forma? Ninguém sabe. Quais são os critérios de distribuição destas verbas? E, nesta primeira ronda, pergunto-lhe também se aquele apoio social único, no valor de 483 euros, correspondente ao Index Santo de Apoios Sociais, se há ou não há desconto sobre este valor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora novamente a palavra à Sra. Ministra. Recomendo que nos use também 3 minutos, para o mesmo tempo, 3 minutos e 44, foi o Sr. Deputado 2.1, mais de um minuto que ficou sobra da intervenção anterior. Por favor, Sra. Ministra. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado começa a sua pergunta por dizer que o Governado a fez em 2020 e depois diz que, em 2021, estamos, e estou a citar, a tirar dinheiro para o setor. Talvez fosse bom o PSD decidir-se sobre se é importante mais investimento ou não é importante mais investimento, sendo que mais investimento, Sr. Deputado, não significa atirar dinheiro, significa conduzir uma estratégia clara sobre o aumento de investimento na área cultural ao longo de um período de anos relativamente longo e sempre numa constante. Eu começo, talvez, por recordar aqui o Sr. Deputado e não vou a 2015, Sr. Deputado, porque vamos deixar 2015 para trás, embora seja sempre interessante, mas vamos deixar. Eu vou apenas focar-me no período de 2018-2021, Sr. Deputado. 2018-2021. Entre 2018 e 2021, o orçamento geral financiado via receitas de impostos para a cultura aumentou 46,8%, são mais 55,2 milhões de euros. O orçamento único e exclusivamente dedicado ao apoio e à criação artística global, incluindo-se as fundações, incluindo-se o Plano Nacional das Artes, o que é o investimento público em apoio às artes e à criação artística, aumentou 46%, mais 33,2 milhões de euros. Pela primeira vez em muitos anos, este orçamento ultrapassou os 100 milhões de euros, que representa um investimento este ano de 105 milhões de euros. E olhando especificamente para o apoio através da DG Arts, Sr. Deputado, insisto, entre 2018 e 2021, só no que diz respeito à DG Arts, o aumento é de 23,4 milhões de euros, o que representa, Sr. Deputado, um aumento de 106% do orçamento da DG Arts para apoiar para a PES em diversas artísticas. E, portanto, isto não é tirado nem a Sra. Deputado. Chama-se política, chama-se estratégia ao longo de um período de tempo relativamente ao aumento de investimento público na área da cultura. E, especificamente, indo às suas perguntas muito concretas, relativamente à questão do Programa de Anticultura, respondendo muito diretamente, a parte financiada, proximamente por vias comunitárias, é de 30 milhões de euros e a parte financiada por fundo de fomento cultural são de 12 milhões de euros. E todos os interessados, Sr. Deputado, sabem, porque têm a experiência do Plano de Estabilização Económica Social, em que o Ministério da Cultura disponibilizou uma plataforma eletrónica dedicada única e exclusivamente às entidades e aos indivíduos que se queriam requerer, que souberam que podiam fazê-lo preencher requerimentos em menos do que 5 minutos. E assim faremos. Portanto, até ao final do mês de Fevereiro estarão disponíveis, precisamente, os requerimentos e a plataforma necessária para o Programa de Garantia e Cultura, gerido pelo Ministério da Cultura. Quanto às questões que também coloca de prazos, Sr. Deputado, não há um problema de prazos, pelo contrário, os prazos foram sempre cumpridos. E como aliás comecei por dizer, Sr. Deputado, no que diz respeito, por exemplo, a rede de atos e sina de atos, foi concluída a consulta pública, foram recebidos 60 contributos e será, durante o mês de Fevereiro, aprovado em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Ministro, Sra. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço as respostas. O que nos distingue é que investimento não é tirar dinheiro para cima dos problemas. Investimento é outra coisa. Agradeço a resposta quanto à distribuição destes valores e também registrar que a Sra. Ministra diz que a plataforma até ao final de Fevereiro estará completamente operacional para receber em 5 minutos este conjunto de candidaturas. A segunda parte das questões que eu queria colocar tem a ver com a comunicação social. A Sra. Ministra e o Governo dizem que estão atentos ao papel da comunicação social para dar resposta à situação, mas claramente queremos que não chegue. Sr. Ministro, recordará certamente como o assunto se tornou quase anedota em 2020, embora grave, que é o tal apoio dos 15 milhões, encontraram 15 milhões para apoio da publicidade institucional do Estado e este processo é um processo que gostava de saber qual é a sua opinião, se foi um êxito em prazos, em publicidade e em resultados. É que, diz o setor, que o processo não está concluído e a lei não está concluído, um dos motivos que não está concluído é não darem apoio às empresas que têm dívidas à autoridade tributária e à assinatura social, o que nos faz crer que então não é para todos e, portanto, era preciso encontrar soluções que outros ministérios já encontraram, nomeadamente, planos de regularização que possibilitassem o acesso aos apoios, sob pena, deixar mesmo gente para trás e que também é gente, também é portuguesa e também merece. Segundo, Sr. Ministro, o que é que o Ministério da Cultura fez para garantir, monitorizar, avaliar a questão do Decreto-Lei 137 de 2014, cuja questão já lhe foi colocada, que é uma norma prevista para fundos comunitários, expressamente destinada a apoiar a imprensa regional e que obriga a publicação dos concursos nos jornais regionais e nacionais. O que é que aconteceu até hoje? Que valor é que teve? Qual foi o impacto? Quem é que controla? Este assunto interessa à cultura ou não tem nada a ver com a cultura? Ainda, Sr. Ministro, para quando o contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público da Lusa? Não vai dizer que está mais do que em tempo, continua atrasado e continua adiado. Sr. Ministro, para quando a revisão do contrato de concessão de serviço público da Rádio Televisão? Sr. Ministro, andamos a falar disto há muito tempo. Quando? 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 Prazos. Gostámos de ter prazos para poder também depois fiscalizar e se necessário registar que foram cumpridos ou não. Ainda, Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado diz que está a acompanhar este processo, mas perguntava-lhe se gostava de dizer em que é que está a questão da regulamentação quanto à transposição da diretiva do audiovisual. Porque esse diploma foi concluído e altamente melhorado aqui no Parlamento e ele tem um prazo para apresentação da regulamentação e esse prazo não está terminado, finalmente um prazo não está terminado, mas está a decorrer. E gostava que nos pudesse dizer o que é que já fizeram até agora, qual é o estado da arte em relação a este tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Faço a palavra à Sra. Ministra, por favor. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu ia pedir para passar ao Sr. Secretário de Estado o audiovisual de média que não está em linha. Sra. Ministra, não estamos a ouvi-la. Não me ouviram? Não estamos a ouvir ninguém. Sr. Presidente, não está a ouvir? Não, estou a ouvir a Sra. Ministra, não estou a ouvir, é o Sr. Secretário de Estado, não apareceu. Ah, mas ele está, devia estar a entrar. Está, já estou a vê-lo. Já estou a vê-lo. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente. Ah, estamos a ouvir-lo agora, já. Muito obrigada. Muito obrigado. Tive a ocasião de responder já numa audição recente, precisamente ao deputado Paulo Reis de Oliveira, algumas das perguntas que ele voltou aqui a fazer, mas terei todo o gosto em repetir essas respostas. Em relação, começando pelo fim, em relação à transposição da diretiva, ela está, de facto, a decorrer dentro do prazo e temos, portanto, estamos a trabalhar na regulamentação e, oportunamente, ainda durante o mês de fevereiro, teremos a ocasião de entrar em diálogo com as associações para as consultarem em relação aos pontos que faz sentido consultá-las e, portanto, estamos perfeitamente certos que cumpriremos o prazo e que teremos a transposição regulamentada até ao prazo se concluir. Em relação à RTP, também dizer que em breve abriremos a consulta pública, como sabe, neste momento a revisão do contrato de concessão depende das duas áreas do governo, o Tesouro é outra parte envolvida, portanto, estamos também a qualquer momento à espera de poder abrir essa consulta e iniciar a discussão do contrato de concessão da RTP. Quanto às medidas como para antecipada publicidade que foi referida, o processo foi concluído e foi acompanhado até ao fim pelas associações do setor que poderão confirmar os dados, portanto, todos os contratos, eu recupero os números, foram dedicados e pagos os 72 contratos assinados entre o Estado e oito das três entidades detentoras do órgão de comunicação nacional, duas entidades desistiram da contratação, três entidades foram excluídas por não cumprirem as formalidades exigidas pelo Código dos Contratos Públicos. Quanto aos processos aquisitivos, junto das 675 entidades detentoras da RTP e ao local, não foi possível habilitar 86 entidades, do total das 761 inicialmente identificadas como elegivas, umas porque não responderam ou manifestaram desinteresse, outras porque não conseguiram fazer prova do cumprimento das formalidades exigidas pelo Código dos Contratos Públicos. Portanto, neste momento a medida está concluída, nós continuamos a monitorizar em diálogo com associações, digamos, cumprimento porque o Estado óbrico dos créditos adquiridos poderá ainda realizar campanhas de publicidade até novembro de 2021, mas, como já tive a ocasião de dizer, o processo é uma compra antecipada de publicidade, foi um processo burocraticamente complexo, mas, de facto, está concretizado e julgo que todas as entidades envolvidas poderão confirmar que, tudo somado, e insisto, falem com as associações de imprensa ou com as associações de rádios, salvaguardando o tempo que todos desejaríamos que fosse mais curto, a medida acabou por ser uma medida positiva para todo o setor. Bom, em relação às perguntas do Sr. Deputado, não me lembro se ficou por esclarecer alguma coisa, mas teria todo o gosto em fazê-lo se faltar alguma coisa mais à frente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Deputado Paulo Júlio Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Sra. Deputado, o Sr. Sra. Deputado é, de facto, o Sra. Deputado mais redondo do Governo. Na diretiva, usa a palavra oportunamente, na RTP em breve a qualquer momento, na publicidade institucional reconhece o que eu disse usando o eufemismo dos contratos públicos, nós percebemos então aqueles 90 vão mesmo ficar para trás. Ninguém vai se preocupar com eles porque eles têm dívidas a ter ou a assinatura social. Em relação ao resto, estão a monitorizar que também é o termo mais vago que eu conheço. Perceba agora o Sr. Sra. Deputado porque é que eu estou a repetir as perguntas. É porque nós não conseguimos respostas. Sr. Ministro, de terceira parte, é tempo de agir. A Sra. Ministra tem razão nisso, ao menos. É tempo de agir. Como sabe, o que aconteceu em Portugal não é caso único. Em toda a Europa o diagnóstico foi muito este. O impacto brutal do setor cultural na própria economia foi muito grande, quase igualável à aviação comercial e, se calhar, superior ao próprio turismo. Isso já está demonstrado pelo estudo de Ernst & Young que nós acompanhamos. O PSD apresentou e creio que a Sra. Ministra terá conhecimento disso um projeto de resolução ao Parlamento projeto esse em que nós propunhamos que fosse alocado do valor das verbas que receberemos ao abrigo deste fundo fosse alocado um valor nunca inferior a 2% desse valor global. Esta nossa ideia nem sequer era uma ideia original embora uma ótima ideia porquanto é seguida e prosseguida no Parlamento Europeu nomeadamente pelos nossos deputados nomeadamente pelos eurodeputados do Partido Socialista e, portanto, o PSD apresentou e vai ser discutida e votada na Assembleia esta proposta de afetação ao setor cultural e criativo nacional de valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. Sra. Ministra, isto é claramente muito mais ambicioso do que os 42 milhões perceberá agora... Perdão? Ah, sim, sim, sim. Será muito mais ambicioso do que os 42 milhões e perceberá agora porque é que nós quisermos perceber o que é que era de um e o que é que era de outro e gostava de saber se podemos, a partir daqui, da nossa proposta que é tão partilhada no Europeu, levar de ser Ministra a garantia de que é esse também o propósito do Ministério da Cultura e por isso lutará de forma consequente ou se isto é uma proposta muito boa mas não é para cumprir porque não é sua. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra da Cultura, por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Governo e em particular neste caso eu própria Comissão da Cultura aceitarei sempre todas as propostas que forem positivas para o setor da cultura independentemente de ser uma proposta do PSD ou ser uma proposta do outro grupo parlamentar. tenho dito várias vezes e não quero deixar daqui o que afirmar para que fique claro a resposta à sua última comentário sobre a questão dos 2%. De facto, como refere os 2% não é uma proposta original do PSD pelo contrário tem sido aliás uma proposta bastante discutida em Bruxelas não apenas ao nível do Parlamento Europeu mas também ao nível dos diferentes Estados Unidos. E como eu já respondi sobre essa questão várias vezes os planos nacionais estão neste momento em discussão com a Comissão Europeia e portanto nesta fase aquilo que me compete dizer é que qualquer proposta e qualquer ideia de reforço do investimento seja via fundos comunitários através dos planos de recuperação e resiliência seja através do próximo quadro financeiro plenual naturalmente são bem-vindas e eu tudo farei naturalmente com o Instituto da Cultura para que elas se concretizem. E deixo-me também já agora o meu deputado a propósito desta questão do financiamento para que também fique aqui a nossa posição e a minha posição que esperamos que no futuro independentemente de ciclos políticos que esta via do crescimento do investimento público em cultura que se tem vindo a consolidar ao longo dos anos independentemente dos ciclos políticos nunca recua nunca regresse porque não podemos voltar ao tempo em que vivemos de um crónico e bastante mais profundo subfinanciamento da cultura ainda temos muito para caminhar mas senhor deputado fizemos um caminho muito relevante ao longo dos últimos anos que esperemos que nunca mais volte a recuar a níveis como estiveram em 2015 chão obrigada para caminhar e aí Tchau.